Oi, meu amor. Fiquei lembrando hoje como a gente se conheceu. Então, foi em 2009, numa festa de final de ano da empresa J. Orato. Eu te vi e me apaixonei, bem rápido e simples assim. Percebi em você um homem digno, um homem trabalhador, honesto, um homem que eu quero ficar ao meu lado, pro resto da minha vida. O meu mundo não vai ser só meu, vai ser o nosso mundo, o nosso lar, a nossa família. Quero que você saiba que eu te amo muito, que eu não me arrependo nem um minuto de passar seis meses correndo atrás de você. Porque pra mim, ter você na minha vida é tudo. Eu te amo muito e vamos curtir o nosso dia. Beijo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Na, na, na